E um homem foi condenado por roubos e homicídios, um homem que é condenado já por roubos e homicídios, ele conseguiu fugir da unidade 2 da Penitenciária Estadual de Londrina ontem à tarde. O preso foi identificado como Nelson Bárbara, de 40 anos, e ele cumpria a pena desde 2003. O fugitivo da Penitenciária Estadual de Londrina, PEL 2, foi identificado como sendo Nelson Bárbara, 40 anos, que estava na ala especial, presos de alta periculosidade, homicidas, assaltantes, latrocidas. Um segundo foragido teria sido recapturado. Segundo informações levantadas, Nelson conseguiu chegar ao telhado, ganhou o isolamento, foi para o telhado da lavanderia dos presos, onde são lavadas as caixas de alimentação, e ganhou os fundos da Penitenciária. Nelson Bárbara foi preso no dia 10 de novembro de 2003, durante um cerco policial, na divisa de Faxinal, com Mauá da Serra. Na época, um menor de 16 anos de idade também foi apreendido. O irmão do Nelson, o Valdeci, teria fugido para um matagal. Nelson foi transferido para a cidade de Apucarana, depois transferido aqui para a Penitenciária Estadual de Londrina, dois dias depois. Aqui, ele confessou ter matado, em Lerroville, um comerciante de 54 anos, o seu Nelson Batista. Um latrocínio. Um deles, cometidos pela família Bárbara. Nelson Bárbara, hoje com 40 anos, tem uma história de terror desde a infância, adolescência e como maior de idade. Junto com o irmão Valdeci Bárbara, hoje com 51 anos, eram assaltantes e homicidas que agiam violentamente com suas vítimas. A maioria idosos, moradores em sítios e chácaras, na área rural de Itamarana, agiam sem dó nem piedade. Em uma das centenas de histórias dos irmãos Bárbara, houve uma em 2002. Ele e o irmão Valdeci Bárbara, haviam conseguido fugir da cadeia pública de Passos, Minas Gerais. Cerraram as grades. Os dois tinham executado uma jovem na cidade, na época, Daniele Ingrid dos Santos, 19 anos. Quando os dois fugiram de lá de Minas, para a região de Itamarana, em apenas 15 dias, cometeram cerca de 25 assaltos e homicídios. Na época, em 2002, havia um suplente de delegado em Itamarana. Além do latrocínio que confessou em Lerroville, os irmãos Bárbara são acusados de outras dezenas de crimes hediondos na região de Itamarana.